Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? Eu tô desmontando um flash quebrado aqui, um flash velho E eu parei pra refletir, cara, o tanto de peça que tem nesse flash É um flash bem antigo já, eu tentei até achar informações na internet sobre esse modelo Mas eu acho que nem tem mais no Brasil nada E eu sempre gosto de tentar abrir os itens pra tentar ver, né? Como é que eles foram feitos, qual que é a ideia, né? Que foi utilizada, as pecinhas Porque é muito legal, a gente que gosta de tecnologia gosta de tá mexendo e de tá conhecendo, né? E galera, eu tava aqui refletindo uma coisa Cara, realmente tem que ter uma consciência muito grande sobre a compra de equipamentos eletrônicos Porque isso daqui, se eu não tivesse mexendo, se eu não tivesse aberto pra poder fazer o descarte da maneira certa Isso aqui, com certeza, uma hora ou outra ia parar na natureza Então, a quantidade de lixo eletrônico que deve ser jogado na natureza, cara, não é brincadeira Aqui, provavelmente, algum componente deve estar funcionando aqui Que talvez alguma pessoa técnica que possa mexer possa conseguir utilizar alguma coisa, reaproveitar Porque se a gente olhar, ó, isso aqui é até linha do flash, olha só Não tem nada enferrujado, nada fora do lugar Os cabinhos eu desconectei Então, aparentemente, tá tudo perfeito, olha só Então, é bem provável que alguém, se precisar dessa peça, vai poder utilizar, né? Então, galera, quando tiver alguma coisa quebrada aí Faz o descarte da maneira certa, tá? Leva nenhuma assistência, leva nenhum local que pode estar recepcionando essas peças Igual isso aqui é o flash, ó Certeza que ele tá funcionando ainda Eu acho que foi a parte eletrônica, a parte da bateria que deve ter realmente tido problema Que é essa estrutura aqui, até a parte de baixo que eu não tô com ela aqui agora Que eu queria mostrar pra vocês, mas não tô Então, leva no lugar certo, sabe aqui, ó Começando a enferrujar Porque o lixo eletrônico que deve ser produzido mundialmente não é brincadeira É óbvio que a maior parte dos materiais que tem aqui, a corrosão seria natural, né? Mas, cara, isso aqui não pode parar na natureza de jeito nenhum Então, fica essa reflexão aí pra galera que acompanha aqui o canal Se você viu alguma peça aqui que é interessante, deixa aí nos comentários Se você conhece E a parte que tá quebrada é a parte elétrica Onde você coloca as pilhas ali E a primeira parte dos componentes, né? Só que, por exemplo, a parte do flash, ela tá inteirinha Até mostrei pra vocês aí no vídeo, vocês vão ver Galera, a gente tem que realmente pensar no lixo eletrônico de fato Porque isso aqui não pode ir pra natureza, sabe? Desse jeito Tem que ter o descarte certo Tem que ser jogado no lugar certo Levado pro lugar certo Pra poder ser reaproveitado aquilo que dá pra reaproveitar E o que não der tem que ser totalmente destruído da maneira correta Pra não cair na natureza Assim como eu comentei com vocês Então, esse vídeo é uma reflexão disso Se você tem coisas velhas aí na sua casa Às vezes tá funcionando Doa pra alguém Passa pra frente, tá? Não joga isso no lixo Não manda isso pra natureza Porque, cara Eu consegui aqui reaproveitar algumas coisinhas Vou deixar algumas coisinhas guardadas Até pra poder fazer vídeos aqui no canal Né? Vocês que gostam bastante de tecnologia Assim como eu Vão poder acompanhar vídeos um pouco diferentes aqui no canal Mas esse é o conselho que eu queria dar pra vocês Não joga na natureza Não deixa se perder, tá? Não faz o descarte da maneira errada